Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje meus amigos, vamos falar de jogo grátis por bug aí. Tá rolando? Já tá funcionando? Vamos falar a respeito disso aí, porque tem muita gente perguntando sobre um jogo que estaria grátis por bug. Vamos trazer algumas informações, vamos trazer alguns fatos e claro, vamos tentar explicar um pouco dessa situação. Além disso tudo, é claro, vamos trazer uma nova promoção aí com jogos por menos da metade do preço. São vários jogos espetaculares, só trouxe o melhor, só trouxe o creme de la creme. E vai ter jogo para todo mundo, desde aquele que gosta de um jogo mais fofã, até para aquele que gosta de um jogo pegado, cavalo moleque. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo no que é, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, bora lá! Então meus amigos, vamos falar a respeito disso daí. Ao longo dos últimos dias, várias e várias pessoas vieram falar comigo de que Rainbow Six Siege já estaria grátis por bug no PS4. Exatamente! Isso daí aconteceu porque muita gente começou a falar que eles estariam dando um jogo de graça para usuários do PC. Que caso você tivesse o BTG, você ia receber um jogo de graça no PS4. E também a Ubisoft teria colocado esse bug aí, essa demo que estaria disponível. E que caso passasse da segunda-feira, ele ia ficar grátis por bug. Vamos lá, primeiramente, separar por fatos. BTG. BTG é um banco, meus amigos. É um banco que tem aqui no Brasil. Caso você crie uma conta agora do BTG, você está recebendo em uma associação. Então, entre Ubisoft e BTG, uma conta completa do Rainbow Six Siege. Exatamente! O jogo em sua versão deluxe, com todos os personagens liberados e tudo mais. Mas é somente para Uplay, é somente para o launcher da Ubisoft no PC. Então, primeiramente, mentira quem falou isso daí do PC. Do, quer dizer, do BTG estar dando de graça o game. Segunda parte, meus amigos. Ah, mas o game, ele vai bugar. Ele já está bugado porque está funcionando mais coisas, está com mais personagens liberados e tudo mais. Meus amigos, outra grande mentira. Olha aqui, guys. Rainbow Six Siege fica de graça todos os anos no PS4, pelo menos umas seis, sete vezes. Só para vocês terem ideia, no final de outubro, não, perdão, no final de setembro, menos de dois meses atrás, ele esteve de graça. No final de setembro, dois meses atrás, ele esteve de graça. Ninguém pegou ele por bug. Rainbow Six Siege, ele, ao contrário dos demais, ele precisa estar a todo momento conectado com a internet. Jogos que ficam a todo momento conectados com a internet, que tem que ficar fazendo averiguações, que tem que ficar ali sendo confirmado a todo momento, eles dificilmente ficam grátis por bug, meus amigos. Por quê? Você entra lá e, automaticamente, eles conseguem ver se você tem uma licença ou não. Então, não acreditem quem disse para vocês que Rainbow Six está grátis por bug, que Rainbow Six vai estar grátis por bug, ou que Rainbow Six tem chance de ficar grátis por bug. Esse é um jogo que não tem chance alguma de ficar grátis por bug. Simples assim. Rainbow Six Siege é um jogo que é multiplayer, é um jogo que já foi dado várias vezes, e é um jogo que a Ubisoft, na maioria das vezes, ela libera para o Brasil porque nunca deu problema. Nossa, cara, mas o For Honor deu, cara. O For Honor foi liberado desse jeito e ficou grátis para sempre, cara, dando troféu e tudo mais. Mas, exatamente, o For Honor, ele foi um jogo que conseguiu ficar de graça desse jeito. Mas qual que era a diferença do For Honor com o Rainbow Six? Simplesmente toda. Por quê? Quando eles liberaram o For Honor, meus amigos, eles liberaram ele meio da mesma forma que eles liberaram o Far Cry 5. Sim. Só que a diferença do For Honor é que quando ele foi liberado, ele bugou somente aqui no Brasil. E tanto que até os dias de hoje, até os dias de hoje, quando tem um final de semana de For Honor, eles não liberam para o Brasil de volta. Só pra vocês terem ideia disso. Por quê? Porque bugou e todo mundo pegou de graça. O Rainbow Six, ele é totalmente diferente. Eles liberam o jogo ali pra vocês, liberam com os personagens completos, e você vai lá e joga pra papai, por caso você queira comprar depois, ele tá lá em oferta, 30 reais tá custando agora. Então, eu vi até mesmo, ouso dizer, vi até mesmo criador de conteúdo mentiroso, que ficou mostrando lá que tinha troféu, e a gente sabe muito bem que o safado simplesmente foi lá e comprou o jogo por 30 contas agora, e tá lá ganhando troféu. Então, fiquem espertos. O Rainbow Six não tem chance de ficar grátis pro bug. Sou capaz de apostar aqui com vocês, de verdade mesmo, pelo simples fato. É um jogo que todo dia fica de graça, e nunca ficou grátis por bug. Além do mais, é claro, vale lembrar, que caso fique grátis por bug, são outros 500. Agora, falar que já está grátis por bug agora é mentira. Por quê? Porque todo mundo baixou o jogo aí, ele não está dando troféu para ninguém, todo mundo tá conseguindo jogar ele de boa, sim. Por quê? Porque até segunda-feira ele fica liberado. Quem tá gravando o vídeo, quem tá mostrando aí, quem tá trazendo essas dicas, falando que o jogo tá dando troféu, é fake, é mentira. E ouso dizer, mandem esses caras caçar um serviço, porque é muita vagabundagem tu inventar que um jogo tá grátis pro bug ou não. Uma coisa é, o bug funcionar para algumas pessoas, e o bug não funcionar para algumas pessoas. Eu sempre disse aqui, jogo da Ubisoft, falar que deu troféu, grande mentira. Porque geralmente os bugs da Ubisoft tem a ver com relógio, tem a ver com datas, não tem a ver com o jogo completo. Não, eles liberam o jogo ali pra você, e aí o contador, esse tipo de coisa, sempre dá um bug. Só que o jogo continua sem troféu. A única vez que isso não aconteceu foi no Forerunner. Então, em mais de 5 anos aí, 6 anos que a gente tá aí vendo esses jogos sendo bugados, a gente teve que ser só uma vez, que foi o Forerunner. Tá ok? Dando troféu, só o Forerunner aqui no Brasil. Agora, meus amigos, bora falar a respeito dos jogos que estão em promoção aí. Temos bastante coisa boa. Vamos começar aí com o Marvel Spider-Man Game of the Year Edition, que está custando apenas R$ 99,75. Cerca aí de 50% de desconto e oferta que vai até o dia 23 de dezembro, meus amigos. Marvel Spider-Man, pra quem não sabe, pra mim é um dos melhores jogos de super-heróis já feitos para um videogame. O game é incrível, ele é espetacular, mundo aberto, cabuloso, combate perfeito. Muitas e muitas coisas pra você fazer na cidade, porque ela é rica em detalhes, além, é claro, de várias missões paralelas e missão principal cativante. O jogo é muito bom, recomendo demais. Quem gosta do Cabeça de Teia, com certeza tem que pegar esse jogo. Se você ainda não jogou, essa é uma ótima chance. Vale lembrar que essa versão inclui o jogo completo e também inclui, claro, as DLCs do arco de história Marvel Spider-Man, A Cidade Que Nunca Dorme. Então, hiper recomendado aí pra todos vocês. Resident Evil 2 Remake também está com um ótimo preço. Custando apenas R$ 79,80. Cerca aí de 60% de desconto e essa oferta também vai estar o dia 23 de dezembro. Esse jogo, pra mim, é uma obra-prima. Ele pegou a melhor história, o melhor jogo de Resident Evil e deu uma cara nova, uma nova roupagem, uma gameplay maravilhosa, muita, muita coisa pra se fazer. Uma insanidade o que fizeram com o Mr. X, que de vilão um pouco programado, se tornou um verdadeiro perseguidor. Quem dera tivessem feito a mesma coisa com o Nemesis, que já era um perseguidor e tivessem tornado ele um master perseguidor. Infelizmente, isso não aconteceu. Então, Resident Evil 2 é um jogo muito bom. Leon, Claire, vocês têm acesso aí ao maravilhoso William Birkin, Ada Wong. entre outros personagens. Adoro Resident Evil 2. Resident Evil 2 original é meu jogo preferido da série Resident Evil. E o Resident Evil 2 Remake, ele não fica para trás. É um jogo muito bom. Recomendo a todo mundo. Gameplay perfeita, R.E. Engine, utilizada no seu auge, no seu esplendor. Também temos aí, pacote Mortal Kombat 11 Ultimate, mais Injustice, edição lendária. Que está custando apenas R$ 112,49. Cerca aí de 75% de desconto. E essa oferta também vai estar o dia 23 do 12. Só para vocês terem ideia, meus amigos. Esses dois jogos, nas suas versões mais completas, geralmente custam esse pacote R$ 450. Você tem a oportunidade de comprar ele aí por R$ 112. E aí vocês vão ter todos os lutadores liberados do Mortal Kombat 11. Todos os lutadores liberados do Injustice. Recomendo muito. Duas histórias muito boas, muito divertidas. Gameplay online excelente. Além de ter um multiplayer local muito divertido para você jogar com seus amigos. Olha, adoro Mortal Kombat, sou uma cria dos anos 90. Gostei muito de jogar Mortal Kombat desde o meu Super Nintendo e até os dias de hoje. Então tá aí, muito barato, vale muito a pena. God of War de 2018 também está com um ótimo preço, custando apenas R$ 49,75. Cerca aí de 50% de desconto. E essa oferta vai até o dia 23 de dezembro também. God of War de 2018, para mim, é um dos melhores jogos do PS4. Exclusivos então nem se fala. O jogo é muito bom, o combate é frenético. Pegaram uma franquia que já era muito grande e renovaram essa gameplay. Trouxeram vários elementos de Souls-like, trouxeram vários elementos de jogos mais modernos. E fizeram uma obra-prima. A história de Kratos no mundo nórdico é muito inspiradora. Já que naquele momento a gente vê um Kratos que se arrepende dos seus pecados. E busca justamente passar isso para o seu filho. Para que ele se torne um homem melhor do que ele foi no passado. Caras, God of War de 2018 é um jogo que além de ter uma gameplay maravilhosa, tem uma narrativa impressionante. Então por isso, recomendo por esse preço. Por último, mas não menos importante, temos ele, Assassin's Creed Origins. Que está custando apenas R$ 49,97. Cerca aí de 75% de desconto. E essa oferta vai até o dia 23 de dezembro também. Assassin's Creed Origins é muito bom, meus amigos. Bayek, o assassino lendário que teve que dar início à ordem em meio a todo o caos do Egito Antigo. É uma história de luta, vingança, mas também, como eu disse, de inspirar os outros. Já que você vê toda a perda desse personagem e você sofre com ela. O mundo aberto de Assassin's Creed Origins é incrível. O mundo aberto gigantesco, muito bonito. Egito Antigo, cavalo moleque. Jogo realmente que vai te fazer ficar, ó, blow your mind. Recomendo demais. Muito bom. Vale muito a pena. Para quem é fã de Assassin's Creed vai ser uma ótima pegada. Para quem só jogou os jogos antigos vai ser uma ótima iniciada nessa nova saga. E para quem gosta de um bom action RPG vai também amar esse jogo que bebe muito da fonte de The Witcher. Entre outros jogos do estilo. Tá ok? Bom, meus manos, comentem aí. Vocês acharam a respeito dessa palhaçada das notícias fakes de Rainbow Six Siege bugado. É mentira. Pronto e acabou. Além disso tudo, é claro, quero falar a respeito dos jogos que estão em promoção. Quais deles vocês gostaram, quais deles vocês vão pegar, quais vocês acham que vale a pena. Agora, meus amigos, quero falar rapidinho aqui de uma outra dica para vocês, tá ok? Ó, tá rolando aí os últimos dias do evento de jogo grátis e controlão grátis no canal Budó Games. Ó, é no dia 6, exatamente amanhã de dezembro. Vamos ter aqui, ó, um controle DualShock 4 na faixa para inscritos. E também, é claro, ó, ó, 4 jogões, 4 jogões. Quem ganhar leva o controle, mais um Charter The Lost Legacy e, claro, Nathan Drake Collection no primeiro lugar. E quem ganhar depois de novo vai ter isso daqui, ó, The Last of Us Remastered e um Charter Nathan Drake Collection. Tudo vai ser sorteado no dia de amanhã, às 8, 9 horas da noite, lá no Instagram do canal Budó Games. Esse evento maravilhoso e é muito fácil de participar. Vou deixar aí no primeiro comentário fixado. Venham com a gente, quero mandar esse controle DualShock 4, lacrado, novinho na caixa, para um de vocês. E quero mandar também esses dois jogos aí para o outro vencedor. Tá ok? Então, falou da gangue, aquele abraço e fui!